Bem, seja bem-vindo! Eu sou Thiago De Polo e você está no meu canal. Essa impressora aqui é a impressora HP Advantage 2676. Estarei dando a minha opinião sobre ela. 2676, 2676, tanto faz. Essa é a versão. Eu vou dar a minha opinião sobre ela. Coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, o que eu acho, quais as dificuldades que eu tive, falarei nesse vídeo. Bom, para você já ter acesso ao cartucho, é só abrir aqui, né? E se ela estiver ligada, o cartucho vai aparecer aqui no meio. A minha impressora está desligada. Vou ligar aqui, no botãozinho. Liguei a impressora, agora eu vou abrir o compartimento de cartucho. E você já vai ver o cartucho sendo centralizado. Normal, bonitinho, né? Aí você tem dois cartuchos, como é uma caseira, né? Um preto e outro colorido. Normal, de qualquer impressora. Vou fechar aqui. Você tem essa tampinha. Está vendo? Você pode abrir aqui e puxar esta aba aqui para segurar o papel, para o papel não cair. Eu sempre puxo ela. Aqui você pode abrir a tampa para poder fazer a xerxes, a cópia. Ou então, escanear na impressora. E aqui em cima, você coloca o papel. Até aí, beleza, né? No drive da impressora, você pode baixar o drive lá na HP. No site da HP, você vai ter que ir lá para baixar o drive. E depois que você instalar, vai aparecer duas partições aqui, ó. O drive do USB e o drive da rede, né? Eu vou conectar aqui na rede. Você tem a opção aqui de digitalizar. E também tem aqui de imprimir. Algumas opções que você pode estar usando. Aqui mostra o nível de tinta. Você tem a opção configurações avançadas. Que é uma opção muito interessante. E na configurações avançadas. Você tem a opção, se você estiver usando o cabo. De proteger cartucho. Lembrando que na opção de proteger cartucho. Você deve manter essa opção desativada. Aqui, ó. Caso você queira fazer uma nova recarga. Não está aparecendo nada aqui, porque eu estou no Wi-Fi. Eu vou tentar digitalizar aqui um documento. Vou digitalizar o meu livro. Um livro que eu tenho. Do Batman vs Superman. Então, vou tentar digitalizar um HQzinha. Vou botar aqui, direitinho. Vou fechar. Ficou um pouco para fora, né? E vou digitalizar. Olha. Vamos ver se não tem problema na minha conexão do Wi-Fi aqui. Se ele está ligado. Agora, eu escolho qual formato que eu quero salvar. Se é PDF, JPEG. Vou salvar em JPEG. Digitalizar. Para mostrar como fica a digitalização dessa impressora. Bom, está terminando. E aqui está. Eu vou clicar aqui em salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou abrir para você ver. Ah, e como é que ela digitaliza? Eu gostei muito dessa opção da digitalização dela. Até que é legal. Apesar que eu fiz tudo torto, né? Eu vou mostrar mais algumas coisas. Como, por exemplo, a impressão dela, né? Esse aqui é o pica-pau. Você pode ver aí no desenho do Word e na impressora, tá? Não vou botar saindo aqui. Porque eu já imprimi. Eu não quero imprimir de novo com a garção de tinta, tá? E é assim que fica o pica-pauzinho, tá vendo? Hehehe. Outra coisa é os botões que tem aqui no canto. Quando ela está ligada ao Wi-Fi, fica azulzinho, né? Como você pode observar. Deixa eu mudar a posição aqui no microfone. Aí aqui tem alguns botões. Não sei se dá para ver aí que está pouco escuro. Aqui cancela. Mostra, o segundo aqui mostra quando está sem folha. Esse terceiro aqui é o botão que mostra o Wi-Fi, né? Quando está azul assim, fica conectado no Wi-Fi. Opa! Eu apertei sem querer aqui o botão de imprimir colorido. O botão de imprimir preto e branco. E esse botão I aqui, ó. Ele vai imprimir as informações. Negócio de formação da impressora. Não precisa nem apertar, entendeu? Bom, minha opinião a respeito dessa impressora é o seguinte. Para uso doméstico, era uma ótima impressora. Agora, para você que quer uma impressora para imprimir vários conteúdos, eu aconselho você procurar uma impressora melhor, com mais qualidade, né? Claro. Bonitinha, compacta. Cabe aqui no cantinho do meu quarto. Bem bonita. O Wi-Fi dela, depois eu vou fazer um vídeo sobre conexão, né? Para poder colocar direitinho no seu computador. No celular, basta você ir lá e encontrar ela no celular. Conectar, entendeu? Que já vai imprimir. Vou fazer vídeos a respeito dessas dúvidas das pessoas em relação a isso depois. Espero que tenham gostado. Valeu! E até a próxima!